E o corpo da menina Ana Clara Gomes, de 5 anos, foi enterrado hoje à tarde em Niterói. Ela foi atingida por um tiro de fuzil enquanto brincava na porta de casa. Parentes e vizinhos pediram justiça pela morte da menina de 5 anos de idade. Faixas e cartazes manchados de vermelho foram espalhados. Familiares de Ana Clara afirmam que a menina foi baleada por policiais que teriam entrado atirando na favela Monã Pequeno, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A PM contraria a versão da família e diz que os agentes foram atacados por criminosos durante patrulhamento e revidaram. O corpo de Ana Clara foi enterrado nesse cemitério, em Niterói, na região metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira, sob forte comoção e indignação. A delegacia de homicídios da região fez a perícia no local do crime e ouviu a versão de testemunhas que negaram a existência do confronto. O cabo da polícia militar, acusado de ter atirado na menina, foi preso em flagrante e vai responder por homicídio doloso, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Os policiais alegavam que atiraram de um certo local, mas nesse certo local não foi arrecadado nenhum estojo. Não foi encontrado também nenhum projétil ou estojo de uma arma curta, que eles alegaram que receberam o disparo de uma arma curta. Já as testemunhas populares que estavam lá no local alegaram que eles estavam atirando de um outro local e nesse outro local conseguiu arrecadar estojos de fuzil.